Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Keraziz que eu trago com muita alegria no coração porque vocês sabem que é uma das minhas marcas favoritas, pra quem não sabe a Keraziz é uma marca coreana que tem muitos produtos assim com receitas naturais, bem baseada aí em tecnologia, mas também com ativos da cosmética natural então assim, é tudo de bom Keraziz, gente, tudo de bom, se você ainda tem preconceito, deixa o preconceito, viu? porque realmente são produtos assim, excepcionais e hoje eu trouxe aqui pra vocês essa linha de receitas naturais, né? que no caso engloba a linha de coco, a linha de argã, a linha de tea tree, né? e também a lemon oil, que só vem o shampoo, pelo menos aqui pro Brasil a gente não tem, pelo menos na Elahusa, né? não vem condicionador da linha lemon oil então hoje eu vou falar sobre tudo aqui, as diferenças de produtos que eu sei que é muita curiosidade de vocês e dúvida, né? às vezes você chega lá no site da Elahusa e fica encantada, mas eu quero tudo mas como não dá pra ter tudo, né? então realmente vamos focar na necessidade do fio eu vou começar aqui falando da linha de coco, que foi a primeira linha que eu adquiri então assim, maravilhosa, maravilhosa mesmo a linha de coco, né? receita natural por falar em receita natural, né? isso significa também que você pode usar em crianças claro que você não vai usar no bebê de 2, 3 anos mas ali a partir de 6 anos, 7 anos, já traz muito benefício porque os produtos da Keraziz, especialmente os shampoos eles tratam demais o couro cabeludo então são ativos mais naturais, sabe? então realmente, assim, vale muito a pena pra toda a casa se você tem filho, marido, prima, irmã que mora com você vale a pena ter esse produto de litrão porque realmente são produtos que duram muito e assim, são maravilhosos, sabe? maravilhosos, você fica viciado então vamos falar dessa linha aqui de coco, né? aí você pensa assim, ah, óleo de coco só vem óleo de coco? não, gente, é Keraziz, né? como eu falei aqui, vem muitas e muitas misturas de produtos naturais óleo essencial, vem com óleos, né? vem com proteínas, etc então essa linha aqui de coco já tem resenha aqui no canal inclusive no dia, assim, eu amei tanto o brilho eu não resisti e peguei e fiz a prancha foi pentalizador, nem lembro mais o que eu fiz no meu cabelo então alisei ali sem fonte de calor nem nada não repita isso mas assim, foi só pra mostrar pra vocês que o quanto que esse cabelo fica lindo, brilhoso, sabe? então é uma linha de nutrição para cabelos secos então você que tá com o cabelo acima de seco você que tá com o cabelo bem ressecado é melhor outra linha que eu vou falar aqui já já pra vocês, tá? mas assim, o shampoo é um shampoo delicado todos os shampoos da Keraziz são delicados, né? e esse aqui com receita natural especialmente, né? não vem dizendo aqui o pH mas realmente assim, dá pra você sentir sabe? a suavidade do produto não é aquele produto que super abre as cutículas então pra você que tá com o cabelo seco isso é a glória, né? então vamos falar aqui do condicionador e do shampoo a composição dele aqui leva o quê? já tem resenha aqui no canal já tem resenha aqui no canal bem direitinho mas eu vou falar aqui pra vocês, né? vem com ácido lático vem com azeite de oliva vem com óleo de coco, né? que é a grande estrela vem com óleo também de abacate que é aquele óleo pesadão e vem aqui também com óleo de baobá então assim, é uma linha que tem que mistura, né? os óleos mais pesados como óleo de oliva óleo de abacate e também vem com óleo de coco vem com ácido lático então mulher, se tu faz uma escova no teu cabelo com esse produto aqui é claro, passando protetor térmico o cabelo assim, fica uma coisa linda parece que fez um botox parece que você fez um botox tão lindo que o cabelo fica fica um cabelo soltinho não pesa nada no cabelo então se você tem assim o cabelo oleoso também essa linha vai ser pra você apesar dos óleos não deixa aquele super efeito pesado carregado não, sabe? então realmente é uma linha muito, muito gostosa o cheiro não é aquele cheiro de coco chato é um cheiro de perfume, sabe? mas não é um perfume que incomoda não vou mostrar pra você a textura do condicionador que é basicamente a mesma textura de todos os condicionadores tá? então já decora aí o cheiro é muito gostoso lembra assim alguma coisinha de coco como se fosse flor do coco, sabe? bem suave bem suave muito, muito bom mesmo a textura do shampoo deixa eu mostrar aqui pra você a textura do shampoo ele é assim, ó quase que transparentezinho também tem um cheiro muito suave muito gostoso então assim é uma linha que dá pra você usar muito no dia a dia você que vai muito à academia tem que lavar o cabelo todo dia não quer pesá-lo e o cabelo pronto você vai gostar muito agora se você tem um cabelo mais ressecado meu cabelo ele é naturalmente seco mas quando eu coloco esse produto ele dá um resultado de hidronutrição de coco mas aí quando eu uso esse aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês pensa no poder o cabelo assim fica baixinho pra quem gosta aquele efeito de baixar o volume do cabelo vai conseguir com essa dupla de Ardã vou deixar aí passando pra vocês na imagem porque não trouxe resenha ainda eu poderia trazer separadamente como vocês pediram mas aí eu preferi trazer tudo num vídeo só então os ativos principais claro né o óleo de Argan mas antes de vir o óleo de Argan vem com ácido lácteo que ajuda muito a selar o cabelo vem com óleo de Macadamia que é um óleo maravilhoso gente um óleo esquecido pelo Brasil meu Deus como é que alguém esquece o óleo de Macadamia que ele é incrível vem com aqui também já no shampoo já desde o shampoo já vem com manteiga de caritê vem com óleo de amêndoas doces o óleo de Jojoba então isso também a composição do shampoo bem parecida com a composição do condicionador em termos de ativos tá então é um shampoo muito nutritivo é um shampoo assim mais pesadinho é um shampoo mais denso é um shampoo que entrega um resultado de nutrição maior porque ele é mais indicado para cabelos que estão ressecados cabelos mais danificados tá a textura assim é basicamente igual né a textura do de coco nossa gente ele é muito muito cheiroso não tem nada a ver com cheiro de morocanóio de argã da inoa não é cheiro de perfume é um cheiro de perfume bem suave nossa muito muito gostoso mesmo então o condicionador é basicamente a mesma textura do outro aqui de coco tá mas vou mostrar aqui para vocês né não vai não custar nada eu acho que o condicionador ele é assim um pouco mais grossinho do que o de coco e mais opaco né ele não é tão transparentezinho quanto o de coco o cheiro também igualmente muito gostosinho muito delicado até então essa linha aqui ela é bem indicada para cabelos que estão porosos muito ressecados cabelos que passaram assim por descoloração que passaram por algum alisamento alcalino então essa linha aqui vai ser espetacular pronto mostrei duas linhas aqui para vocês de nutrição né a de coco sendo hidronutritiva e essa de argã sendo uma nutrição mais forte mais encorpada mais potente e agora vamos falar lá dos cabelos que são puxados assim para mistos né raiz oleosa com pontas secas o cabelo que é muito oleoso naturalmente mais oleoso ou então que ele tem uma alta oleosidade vindo aí de progressiva de botox que acontece muito né isso aconteceu muito comigo são cabelos que precisam além da limpeza claro porque não porque quando a gente passa um shampoo assim que limpa bastante quem tem o cabelo muito oleoso faz ai nossa que sensação boa né mas além dessa sensação boa de limpeza traz também tratamento então toda essa linha que eu estou falando falando para vocês trata desde couro cabeludo até as pontas mas os condicionadores eles são para serem usados na extensão tá certo shampoo os condicionadores de coco e de argã são liberados para a técnica de low pull e esse que eu vou falar aqui agora para vocês o condicionador liberado para no pull e vocês já vão entender então vamos falar aqui dessa linha de tea tree gente já usei bastante eu e meu esposo já usamos bastante acho que não dá nem para ver não dá nem não dá nem para vocês terem ideia mas tipo já está aqui já está aqui e é produto de litro viu meu marido ele tem um couro cabeludo muito oleoso então assim ele lava o cabelo de manhã e lava à noite eu estou tendo que lavar meu cabelo todo dia por causa do exercício como mostrei para vocês na rotina mas meu cabelo ele é seco então assim não dá para acompanhar o ritmo do cabelo do meu marido porém essa linha aqui ela deu muito certo tanto para mim quanto para ele por quê? porque é queraziz né gente queraziz são xampus muito delicados são xampus que ao mesmo tempo eles trazem um poder de nutrição de sedosidade sem precisar carregar no silicone tá? então vou deixar passando para vocês aí na imagem a composição do xampu e depois do condicionador então assim vamos falar aqui do xampu né? esse xampu aqui ele é muito indicado para controle da oleosidade porque mais do que você retirar a oleosidade naquele dia é importante que você vá depositando ali no seu couro cabelo de um tratamento porque assim o descontrole né ali de sebo né isso faz muito mal para os nossos folículos então esse produto aqui ele tem óleo de tea tree então o que seria óleo de tea tree? é o óleo de melaleuca né? inclusive é muito prescrito aí por médicos né assim médicos mais holísticos que acreditam muito no poder aí dos óleos essenciais então o óleo de melaleuca não é simplesmente você comprar o óleo essencial e pingar no seu xampu não tá? não é isso o resultado vai ser claro em relação a composição do xampu em relação o que é que ele vai te oferecer né então o óleo de melaleuca ele é um óleo antisséptico ele é um óleo antifúngico bactericida ele é um óleo que vai ajudar a controlar aí essa alta oleosidade então ele vai tratar a raiz do problema através aí da botânica né? através dos ativos mais naturais então eu achei assim simplesmente incrível ele é um xampu totalmente transparente que não vou mentir para vocês eu fiquei com medo fiquei com medo mas assim eu comprei muito ele para o meu marido mas eu acabei amando né? e estou usando bastante aqui então ele é assim totalmente transparente o cheiro é um cheiro verde sabe quando você pega assim sei lá deixa eu me lembrar que sálvia sabe sálvia é um cheiro bem parecido com sálvia então é assim é um cheiro verde mas que não é parecido por exemplo com aquele da natura aquele cheiro da lúmina né? então é um cheiro muito gostoso eu estou simplesmente apaixonada eu gosto muito de usar ele principalmente assim quando o meu couro cabeludo está muito sujo de suor e tal porque eu sei que vai ajudar ele a controlar essa questão dos fungos das bactérias que já são naturais no nosso couro cabeludo mas que quando a gente propicia aquele ambiente né? seco aquele ambiente úmido e quente ele se prolifera então realmente é um produto muito muito excelente que vai além da cosmética com certeza vai além da cosmética e o condicionador né? o condicionador ele é liberado para a técnica de no pull quem quiser coloca no couro cabeludo porque na minha opinião ele tem assim ativos simplesmente incríveis que não dá para a gente esquecer do couro cabeludo tá? porém a Kerasis fala que não é para colocar no couro cabeludo mas assim vamos ver lá o que é que vem aqui no condicionador né? vem com glicerina não vem com nenhum tipo de silicone insolúvel então né? é um produto assim que não vai pesar os cabelos que são oleosos tem o óleo da folha da tea tree no caso ele vem aqui com 10 partes por milhão que é uma quantidade muito boa assim como produto né? vem com proteína hidrolisada extrato de folha de alecrim por isso que dá esse cheiro assim né? é extrato de flor de arnica montana então que também é um ativo que vai ajudar a cuidar ali do couro cabeludo em relação à saúde né? favorecendo saúde extrato de artemísia então artemísia ela é uma erva né? lá do outro lado do mundo oriente e tal é uma erva que ela é muito curativa então assim é uma erva que vai ajudar a controlar também a oleosidade e essa questão aí do microbioma do teu couro cabeludo tá? vem aqui também com extrato de mil folhas extrato de folha de aloe vera queratina queratina hidrolisada mas que você nem vai sentir já vou te explicar porque óleo de semente de argã tá? óleo de argã proteína do trigo hidrolisada do lado tá? então o condicionador ele não é um condicionador bobinho puramente hidratante não ele tem um nível de nutrição bastante bom inclusive é ele que está aqui no meu cabelo olha o nível aqui de brilho desse cabelo o cabelo tá soltinho né? assim o cabelo tá soltinho mas não tá foavo vocês veem aqui que a minha parte virgem que tá cheia de cabelo novinho mesmo assim ficou bem 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 ajeitadinho então vou deixar passando imagens pra vocês do dia de hoje que eu usei o shampoo e o condicionador gente é maravilhosa a dupla do shampoo que faz bastante espuma já desde a primeira que faz espuma legal desde a primeira aplicação que remove ali os resíduos do cabelo mas os resíduos ruins só a parte ruim o que é bom fica tá? então realmente é um produto muito muito bom eu tô apaixonada realmente por esse produto mesmo que eu vá usar outro produto em seguida sabe? eu passo ele no couro cabeludo depois eu passo assim outro shampoo ali daqui né? sem ser do couro cabeludo pras pontas e aí dá muito muito certo também então assim o condicionador é aquele produto que desmaia o cabelo sabe? você nossa parece que tá passando uma máscara um bálsamo dos dedos então é um condicionador muito bom e como sempre eu deixo aqui o cabelo secar natural pra vocês verem né? não fiz nenhum nenhum tipo de finalização tá? lembrando aqui que eu tô com dois anos de transição capilar então tem a parte virgem e tem a parte ainda alisada então a minha parte alisada fica com muito brilho sabe? não fica aquele cabelo desmilinguido não apesar do efeito nutritivo então ele é muito bom pra quem tem as pontas secas gente muito bom mesmo mesmo aquele cabelo mais fino ele não vai pesar mas se você tem um cabelo assim mais fininho o que é que você faz? aplica da orelha pra baixo né? eu aplico aqui na parte de cima porque meu cabelo meu couro cabeludo ele é muito seco eu como eu sou enxerida eu apliquei aqui no couro cabeludo não tive nenhum problema não ardeu não coçou nem nada até porque é um produto liberado para a técnica de novo e aí pra fechar com chave de ouro eu trago aqui pra vocês o Lemon Oil que também gente já tá bem usadinho aqui esse shampoo aqui ele também é um shampoo de receita natural e ele vem dizendo aqui que ele alivia as caspas o óleo e o ressecamento através do óleo de limão então o óleo de limão ele também é cicatrizante antisséptico né? bactericida então ele é um produto excelente pra quem tem caspa pra você que faz progressiva vai ser assim top no caso Tea Tree e esse aqui Lemon Oil pra você que faz progressiva mulher vai ser a glória pra tratar o couro cabeludo você sabe que o tratamento do cabelo começa no couro cabeludo né? então você tem que dar uma atenção bem legal especial se você tem caspa eu não tenho caspa meu marido também tem caspa mas mesmo assim a gente amou até porque ele deixa a cabeça gente bem geladinha eu nem esperava por isso a textura dele é uma textura totalmente diferente dos outros shampoos aqui ó ele é uma textura como se fosse um Reden Chouder sabe? então nossa ele tem um cheiro de limão assim não é é da casca do limão sabe? não é aquele cheiro de limão light blue não é um cheiro cítrico muito muito gostoso um cheiro cítrico assim puxando pra um cheirinho de mato até então é muito bom o cheiro tenho certeza assim que ninguém vai se incomodar com o cheiro e aí vamos aqui olhar com e vamos aqui olhar a composição né? deixa eu olhar aqui no meu celular porque eu até pedi pra ela usa mandar pra mim tá? então vou deixar passando aí na tela pra vocês dizendo aqui que vem com pH de 4.2 então gente é um pH maravilhoso pra qualquer tipo de cabelo tá? desde o seco até o oleoso é um pH abaixo aí né? do pH natural do nosso cabelo então ao mesmo tempo que ele faz uma limpeza ele faz uma limpeza química né? através aí dos produtos que vem nele e aí através também do baixo pH que não vai elevar as cutículas não vai tirar a tua progressiva até o botão de sua celulagem nada disso tá? aqui que a fórmula ácida e espuma rica fornecem cuidados suaves para o couro cabeludo então não é um produto agressivo não é aquele produto mega agressivo que a gente encontra aí pelos mercados não então ele vem aqui com água purificada de cara ele já vem aqui com casca de limão uma parte por milhão óleo de semente de camélia sinensis né? então é o óleo de camélia que é um óleo muito bom para a superfície do fio trazendo uma nutrição muito equilibrada extrato de folha de hortelã e pimenta por isso que traz sensorial assim de cabeça geladinha que é maravilhoso agora para o verão vem com óleo de semente de maçã agente altamente antioxidante né? evitando a oxidação natural e trazendo também esse benefício para o couro cabeludo vem com coca midi que traz essa coloração assim de shampoo anti-cacho sabe? esse sensorial de produto mais nutritivo mesmo vem com mentol então assim é um produto gente muito muito excelente eu acho que todos esses aqui são maravilhosos mas para o couro cabeludo em especial esse aqui o de tea tree e esse aqui de lemon oil é simplesmente maravilhoso muito incrível mesmo então assim eu esperava que fosse um produto muito que ia ressecar o couro cabeludo sabe? porque a aparência dele assim nossa lemon oil uma coisa refrescante você pensa lá que vai ser um produto totalmente transparente eu achei seria totalmente transparente mas não realmente ele é um produto que ele faz muita espuma gente muita espuma mesmo dá para usar apenas uma vez ele tem um poder de limpeza suave mas ao mesmo tempo eficiente então se você passar no seu couro cabeludo e cabelo apenas uma vez já dá muito certo que ele já espuma bastante eu acho que de todos esse aqui ele é o que espuma mais então gostei muito em relação a extensão dos fios eu sinto assim que dá para desembaraçar o cabelo ali com a presença do shampoo no cabelo então assim realmente muito bom gostei demais então estou muito apaixonada aqui bem abastecida sabe? são shampoos assim que todos você pode usar com qualquer etapa do cronograma são produtos assim muito os shampoos eles são muito coringas sabe? muito coringas mesmo então você vai escolher de acordo aí com a indicação para cabelo mais ressecado de argã cabelo seco de coco cabelo oleoso com pontas secas o de tea tree cabelo com tendência a ter cacho ser mais oleoso o lemon oil você que tem um cabelo muito 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 oleoso se você usar apenas o shampoo lemon oil você não precisa passar mais nada do seu cabelo porque gente é realmente um sensorial condicionante que ele traz também para os fios sabe? então gostei muito muito mesmo mesmo tendo couro cabeludo seco então foi esse aqui o vídeo de hoje eu já falei muito né gente se você está chegando aqui agora no meu canal seja muito bem-vindo se inscreva que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo mais uma vez muito obrigada por assistir gente super beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau